Eu, Jefferson, te recebo, Carla, por minha esposa, e te prometo ser fiel. Eu, Carla, te recebo, Jefferson, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amarte e respeitante, na alegria e na tristeza, na saúde e na dor, todos os dias, na nossa vida. Eu, Jefferson, te prometo ser fiel, amarte e te prometo ser fiel. Eu, Jefferson, te prometo ser fiel, amarte e te prometo ser fiel. Eu, Jefferson, te prometo ser fiel. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí